E seu adversário aí vem, Jefferson Costa, gladiador e jiu-jitsu da Napaí, até 85 quilos, faixa roxa, o tempo, 5 minutos, e se necessário, o tempo, o trabalho de subterrâneo. Cadê o seu desafio de vamo lá, vamo lá! Vamo lá! Vem, vem, aí, ó, um, 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 um! ao círculo do menino de gentileza então, portanto, Rafael Vitor versus Jefferson Costa árbitro é com você A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 E o baixo? Não levando o baixo? Não levaram. Não levaram. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A morte subterruda. Atenção. O árbitro é com você. O árbitro é com você. Atenção. O árbitro é com você. 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 O árbitro é com você.